Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica 19. Faça teste AB infinito. É isso mesmo, porque copy, a gente estuda um monte de técnico, um monte de estratégia, um monte de coisa comprovada pela psicologia, pela ciência. De fato, é realmente coisa com embasamento. Mas ainda assim, nada é 100% garantido. Não é matemático. Ah, eu vou falar isso aqui e o meu cliente vai comprar. Não existe, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada mente funciona de um jeito. A roupa que você está vestindo vai influenciar. A autoridade que você tem vai influenciar. Então, as palavras, elas... Às vezes, se eu falar a mesma coisa do que o Flávio Augusto, os resultados vão ser completamente diferentes, porque são pessoas diferentes falando. E o Flávio Augusto tem muito mais fama que eu. Então, se ele falar algo, as pessoas vão confiar muito mais do que confiam em mim, porque ele é mais popular. Entende? Então, é importante que você faça muito teste AB nas suas cópias. Porque você sempre vai conseguir melhorar alguma coisa. Pode fazer teste AB da headline, teste AB do texto do botão, teste AB da sua lead, da sua introdução do texto, teste AB da sua oferta, teste AB dos bônus que você coloca na sua oferta, teste AB dos nomes dos módulos do curso que você está vendendo, teste AB do anúncio que faz a pessoa chegar na página de venda sua, teste AB do texto que ela recebe para vender um upsell. Tudo pode virar teste AB quando a gente fala de cópia. E se você melhora 10% aqui, 10% ali, 5% aqui, 20% ali, quando você percebe, você teve um aumento significativo no seu faturamento. Então, teste AB, quando a gente fala em copyright, não pode parar. Sempre tem que continuar existindo, porque sempre tem uma forma de melhorar. E a gente nunca sabe 100% qual é o vencedor. A gente só vai descobrir realmente colocando em jogo. Ok? Então, teste sempre, dica final, use o Google Optimize, uma ferramenta do Google gratuita que você consegue fazer testes em sites muito facilmente. Ele mesmo já divide o número de acessos. Então, 50 pessoas vai para esse site, 50 pessoas vai para essa página aqui com esse texto diferente. Google Optimize, procura aí que você vai curtir. Um forte abraço, então, e até a próxima dica. E aí Música Obrigado.